Porque aqui ó, já aparece os testes que você pode fazer pra você ganhar os ouros aí que depois você vai trocar lá por dinheiro real, você vai trocar por dólar. E seja bem-vindo a mais esse vídeo, eu sou Eduardo Santiago, sou freelancer há mais de 3 anos. Bom, nesse vídeo você vai aprender como você pode aí, pelo menos em 3 sites, fazer pelo menos R$114 por dia. E é claro que são sites fáceis de você entender como funciona e eu vou mostrar totalmente aqui na prática, tá? Não só vou mostrar os sites, como eu vou mostrar pra você o que você tem que fazer em cada um deles pra você começar a ganhar uma boa grana aí, né? Afinal de contas, se você consegue aí R$114 por dia, você já tá ganhando muito mais que muitos brasileiros. Vamos fazer só a conta aqui pra você entender. Então vamos lá, ó, vamos pôr aqui R$114 vezes, vamos pôr, é, 22 dias que você vai trabalhar aí. Ou 20 dias, você que sabe, né? Então vamos ver, ó, R$2.500, ou seja, quase dois salários por mês pra você trabalhar dentro de casa, não fazer coisas tão difíceis e você vai ganhar muito mais do que a média dos brasileiros hoje estão ganhando. Já imaginou? Com certeza é um excelente salário aí quando a gente pensa nesse país que a gente mora. Você concorda comigo? Deixa aí nos comentários. Tá, Dudu, mas como eu vou fazer isso? Primeira forma, você pode fazer isso basicamente com sites de prestação de serviço. Fica tranquilo que eu vou mostrar um site muito fácil de você fazer isso e como você pode colocar os seus trabalhos lá pra você começar o quanto antes. Segunda coisa, dá pra você fazer isso testando jogos. Sim, isso é possível, tá? Dá pra você ganhar facilmente, é uma boa grana testando jogos. Melhor ainda, você vai ganhar em dólar. Muita gente não sabe dessa possibilidade. E a última forma, calma lá que a gente já vai chegar nela, tá? Já vou te mostrar. Então aqui a gente vai começar pela melhor forma que eu acredito que é prestação de serviço. E a gente vai começar com o site mais fácil aí de todos, tá? Que é o 20pila.com.br. Tá, Dudu, mas o que eu posso fazer nesse site? Vai da sua vontade, tá? Se você trabalha com designer gráfico, você pode prestar esse tipo de serviço. Se você trabalha com edição de vídeos, dá pra você postar esse tipo de serviço. Trabalha com redação, dá pra colocar também. Aqui, ó, a gente consegue até mesmo ver os trabalhos que mais estão vendendo pra gente criar o nosso projeto com base nele. Mas como assim? Aqui a gente tem essa aba, ó, mais vendidos. Ou seja, esses são os trabalhos mais pedidos no momento. Então aqui tem depoimento. Se não for a sua vontade, não faz, tá? Depoimento, às vezes, pode causar um grande problema. O 20pila já foi punido por isso. Mas continua aqui trazendo essas propagandas. Segunda forma, fazer uma locução ou narração. Essa aqui é uma excelente forma de ganhar dinheiro, tá? Locução, narração, dá pra você conseguir fazer isso sem ter tantos problemas como, por exemplo, aqui, fazendo os depoimentos. Que é propaganda aqui e depoimento, tá? Segunda forma aqui é basicamente fazendo SEO. Muita gente faz isso aqui. Dá pra você fazer com grande facilidade também. Outro trabalho aqui muito interessante, ó. E esse aqui tá acima da média, né? Não tá R$20,00. Esse tá R$40,00, ó. Eu vou criar ou melhorar sua logomarca. Então, também é uma oportunidade. Por quê? Dá pra você conseguir criar logos aí sem ter Photoshop, sem ter Adobe Illustrator, sem ter esses programas que são mais difíceis de você atuar, né? Se você tem mais dificuldade. Dá pra você criar aí com sites da internet que proporcionam essa opção pra você. Aqui, ó. A gente tem também, ó. Vou criar uma identidade visual pra sua marca ou empresa. Aqui é interessante esse que eu tô te mostrando. Por quê? Ele não custa R$20,00. Ou seja, ele tá custando aqui R$400,00 e ele já vendeu R$900,00 vezes. Vamos calcular aqui pra ver quanto esse cara ganhou cobrando R$400,00 aqui. Então, aqui a gente coloca, ó. R$400,00 vezes R$914,00. Ó. O cara já tirou mais de R$300,00 mil reais. Só fazendo criação aí de identidade visual pra marca. Isso aqui não é tão difícil, tá? Não tô diminuindo o trabalho dos designers gráficos mais uma vez, tá? Mas não é tão difícil quanto parece. Se você é um iniciante, tem essa opção aqui. Tá, Dudu, mas como eu vou fazer isso? Como eu vou colocar o meu trabalho pra começar o quanto antes nesse site? Basicamente, você vai ter que vir aqui no seu perfil. Clica em serviços, criar serviço. Aí depois, você vai começar a criar o seu serviço aqui, ó. Aqui você vai colocar o título dele. Por exemplo, eu vou fazer... Então, eu vou fazer uma narração de até 300 palavras, ok? Como iniciante, o valor máximo que você pode pôr é R$20,00, ok? Seleciona a categoria. Por exemplo, aqui dá pra eu colocar música e áudio. Seleciona uma subcategoria, narração e dublagem, beleza. Agora, a gente tem que criar a nossa descrição do trabalho. Então, aqui você vai colocar as instruções da sua experiência. Vai colocar como funciona esse trabalho. A locução pra quê que ela vai funcionar, né? Você vai fazer isso pro seu nicho. Por exemplo, se você tá fazendo pra redação, fala tudo relacionado à redação que você tá colocando, tá bom? Se você tiver uma grande dificuldade em criar uma descrição, o que você pode fazer? Vê os trabalhos mais vendidos, se baseia neles. Não tô falando pra você copiar, tá? Se você copiar, você vai ter problemas. O cara pode vir atrás de você, o site pode bloquear você. E aí, você não vai conseguir fazer mais nada. Tô falando pra você ir lá, dar uma olhada, se baseia naquela descrição, beleza? Então, aqui tá a minha descrição, tudo certinho. Agora, você vai criar as instruções ao compradão. O que é interessante você adicionar nessa parte aqui? Você vai adicionar, por exemplo, o que o cliente tem que mandar pra você depois que ele comprou o seu trabalho, tá? Por quê? Isso aqui só vai aparecer pro cliente depois que ele aceita o seu projeto, que ele compra o seu trabalho. Então, vai aparecer pra ele, na hora que ele estiver olhando lá, a descrição, o valor. Não, a instrução só aparece depois. Eu posso te falar isso porque eu já comprei alguns projetos aqui dentro do 20pila. E sim, isso realmente funciona. Tags. Isso aqui é interessante, tá? A forma como você vai colocar. Por quê? As tags, elas farão com que o seu trabalho apareça com mais facilidade pra outra pessoa. Por exemplo, se a pessoa digitar lá, narra cal, e digita assim, ó, com dois A e um R. Se você deixa aqui nas tags dessa forma, vai aparecer pra ela. Então, aqui é interessante você trabalhar, por exemplo, pensando nos erros de digitação da pessoa, você trabalhar colocando palavras aí sinônimas, por exemplo, VSL, narração, locução. Então, tudo isso faz sentido. Aqui, imagens. Você consegue colocar aí imagens do seu trabalho, você consegue colocar imagens suas. Dependendo do projeto que você for fazer, faz sentido. Se você estiver fazendo uma redação, por exemplo, tira um print, coloca essa redação, pode ser interessante. Como você tá fazendo uma locução, aqui ó, você tem que colocar esses áudios, tá? Não foge disso, meu amigo, senão você não vai conseguir vender nada. O extra, você pode adicionar aí por 20, 30, 40, 10 reais. Vai da sua vontade. Você pode pôr aí, por exemplo, mais 300 palavras. Pode ser. E aí você adiciona o extra. Aí dá pra você adicionar mais extras, por exemplo, 20 reais, narração, caricata. Beleza, pode ser isso. Depois é só você clicar aqui em criar serviço. Fechou? Basicamente assim, no 20pilo você vai postar o seu primeiro trabalho. Como iniciante, posta dois trabalhos, tá? Não vai ficar postando só um, senão vai demorar muito pra você vender. Como iniciante, você pode postar até dois. E o ideal é que você poste mesmo. Segunda forma de você começar a ganhar dinheiro já na internet aí, e conseguir fazer isso todo dia, é o Game Tester. Onde você vai ganhar dinheiro testando jogos, tá? Eu já te falei que você ia ganhar dinheiro dessa forma, né? Mas como funciona esse site, Dudu? Esse site é muito interessante. Porque aqui, ó, já aparecem os testes que você pode fazer. Pra você ganhar os ouros aí, que depois você vai trocar lá por dinheiro real. Você vai trocar por dólar. E basicamente aqui, você pode testar jogos no seu computador, no seu notebook, no seu celular. Não importa se é iOS, se é um Android. O importante é que você registre os seus dispositivos aqui, pra você começar aí a fazer seus testes, certo? Aí os testes vão aparecer aqui, vai mostrar o quanto você pode ganhar em ouro dentro deles, né? Pra você trocar. Tem também uma questão aqui, ó, de experiência. Essa experiência também faz diferença dentro desse site, certo? E uma das coisas mais importantes, na hora de você criar o seu perfil aqui, ó, é o My Gamer Profile. Por quê? Aqui você vai escrever tudo como funciona o seu perfil aí de jogador. Porque o site, ele leva isso muito a sério no momento de mandar os testes pra você. Então, registra isso aí da melhor maneira possível. E começa a realizar os testes o quanto antes. Porque você já vai começar a ganhar dentro desse site aqui. E pra realizar os testes é muito fácil. É só você clicar nele, no teste. Vai aparecer a opção aqui, ó, pra você, ó, isso aqui, ó, tem as questões aqui, ó, já li as instruções de como faz os testes. Você clica e aceita aqui. E você já vai começar a realizar o seu primeiro teste aí. E agora vamos pro terceiro site. O terceiro site, com certeza você já conhece, que é a Bripe. Eu acho muito interessante o conceito da Bripe. Por quê? Aqui você vai trabalhar basicamente vendendo produtos físicos. Que são encapsulados, são pós, são suplementos, são vários produtos aí que você vai vender. E isso aqui tem uma vantagem dos produtos do marketing digital. Por quê? A pessoa aqui, ela não vai comprar só uma vez. Por isso, você sempre tem que buscar vender um produto de qualidade. Se você vende um produto de qualidade, a pessoa vai comprar uma, duas, três, quatro vezes. E isso é ao longo do ano, tá? Dependendo da quantidade que a pessoa compre, ela vai comprar aí quase que todo mês de você. Então é interessante você começar a vender esses produtos físicos aqui que existe dentro da Bripe. É claro que quando existe o reembolso aqui, é diferente dos infoprodutos. Mas também é interessante aqui. Dudu, como eu vou vender esses produtos? Você pode vender por Instagram, pode vender em grupos do Facebook. Da maneira que você desejar, você pode vender. É claro, você tem que ver as instruções lá do fornecedor desse produto. Senão você pode até mesmo acabar sendo bloqueado por ele. E também é interessante que você venda produtos honestos, senão você vai vender uma vez e nunca mais, tá? Eu já mostrei aqui no canal como você pode escolher um produto de confiança, um bom produto. Eu mostrei esse aqui, ó, esse rosa amazônica. Você sabe quem que é o dono, né? Não preciso falar muito. E esse produto, ó, ele traz muita confiança pra gente. Por quê? Quando você procura lá no Reclame Aqui, ele é um produto muito bem visto. Ele não tem depoimentos fakes dentro dele. Tem algumas garantias que mostram que realmente ele funciona. Ele tem uma garantia de 90 dias, ó. Isso aqui é muito difícil em produtos digitais, tá? Aqui tem as clientes satisfeitas, ou seja, aqui você vê que são pessoas reais. Não são pessoas que foram pagas pra realizar esses depoimentos aqui. Muito interessante essa parte. Então é basicamente dessa forma que você consegue ter a confiança que esse produto aqui, ele realmente funciona e é um produto que não vai te gerar problemas. Então nesse vídeo você conseguiu conhecer esses três sites que com certeza vão te ajudar a começar a trabalhar todo dia dentro da internet. Você gostou deles? Não esquece de me falar aqui embaixo. E agora, estão aparecendo aqui outros dois vídeos que com certeza vão te ajudar a começar a trabalhar dentro da internet. Escolhe um desses dois vídeos porque ele vai te ajudar muito, tá? Então, vamos lá.